BABY BUS Clica aqui pra se inscrever! O tesouro deve estar por aqui! Aí vou eu, tesouro! Ah, não! Não, não, não... Ah! 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 O senhor carneiro está em perigo! Está preso numa caverna e precisa de ajuda! Super equipe de resgate! Super equipe de resgate! Vamos lá! Somos a equipe de resgate! Somos a equipe de resgate! Vamos, equipe de resgate! Vamos, vamos, vamos! Cadê o senhor carneiro? 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 Estou procurando! Veio a floresta! Nós estamos vasculhando! E o senhor carneiro finalmente achamos! Uma ropa enorme está bloqueando a estrada! Hey! Que ajuda a gente! Estou indo! para ajudar o senhor carneiro, ajuda o senhor carneiro! Com o ônibus ou piscina eu vou te soltar Olha essa rocha! Acho que posso tirar! Com o ônibus ou piscina eu pude ajudar! Hey! Presidente mais! Obrigado Super equipe de resgate De nada! Oh, céus! Tesouro! Tesouro! Achei um tesouro! Vamos ver o que tem dentro desse baú aqui! Oh! O meu baú do tesouro! Ah! Meu baú do tesouro preferido! De quem é esse baú? E por que está aqui? Ah! Ali está ele! Aqui está você, baú! Cadê o meu baú? Ei! Você pegou o baú errado! Esse aqui que é o seu! Nadar pra longe, nadar pra longe Tem um tubarão assustador atrás de mim Nadar pra longe, nadar pra longe Tubarão assustador vai embora! Super equipe de resgate, me ajude por favor! O Rudolf, se não dá o precisa de ajuda Entendido! Eu tô indo! Equipe de resgate, equipe de resgate Pegando as ferramentas e indo pra missão Ônibus marinho, petróleo pelo mar A equipe de resgate já chegou pra te ajudar O que houve? Por que não está andando? Ah, não! Estou tomando-os por uma corda! O que faremos? O que faremos? O ônibus marinho está preso agora O que faremos? O que faremos? O grande tubarão está lá fora Ah, o marinho está preso! Não se preocupe, eu tenho uma ideia! Equipe de resgate, equipe de resgate Usando a mão mecânica pra corda atirar O ônibus marinho voltou a funcionar A equipe de resgate vai sempre te ajudar Obrigado, Rudolf Ah, não tem de quê Espera! Você pegou o baú errado! Esse aqui que é o seu! Eu peguei o seu baú do tesouro! Olá, peixinha! Olha só que brinquedo legal! Você é tão boa em dar pulos! O que é isso? Ah, a minha peixinha! É um terremoto! Mimi, vamos nos esconder embaixo da mesa! É um terremoto! Tudo tá tremendo! A casa tá caindo e o chão tá se mexendo! Estamos presas aqui! Alguém pode nos ajudar! Equipe de resgate! Venha nos salvar! Socorro! Mamãe, isto é muito escuro! Não consigo ver nada! Não se preocupe! A super equipe de resgate chegará logo, logo! É um terremoto! É um terremoto! Tudo está tremendo! A casa caiu e o chão tá se mexendo! Super equipe de resgate está na hora de agir! Todos para o ônibus! Vamos partir! Vamos! Mamãe, eu ouvi alguma coisa lá fora! Deve ser a super equipe de resgate! Mimi, sofre em seu apito! Talvez eles possam te ouvir! Está bem! Ali, em algum lugar, alguém tá habitando Com muita atenção, estamos procurando Não se preocupem, nós encontramos Fiquem calmas, já chegamos Esse é um abalo secundário! Cuidado, pessoal! Ônibus especial, venha nos ajudar Use sua pá para a pedra tirar Lá no alto, o L-Bus vai nos ajudar Use a ferramenta para as pessoas resgatar Use a ferramenta para as pessoas resgatar Obrigada, super equipe de resgate De nada! E vocês estão bem? Estamos sim! A minha peixinha! Sua peixinha? Mimi! Aqui está! Olha! Minha peixinha! Minha peixinha! Ela está bem também! Que delícia! Amo pirulito! Eu vou dividir com o time Ah, não! Meus pirulitos! Alguém roubou meus pirulitos! Ei, ladrão! Pare aí mesmo! O carro da polícia atrás do lobo está Mas o pneu furou, então temos que trocar Aqui vem o ônibus para ajudar Me ajude, me ajude, meu carro consertar É pra já! O pneu vazio precisamos trocar Para novinho em folha ficar Ha-ha! Está feito! É! O lobo mal pegou os pirulitos Onde ele está? Eu preciso procurar Eu estou chegando para ajudar Me ajude, me ajude O lobo mal achar É pra já! Deu uma olhada! Deu uma olhada pra esquerda Deu uma olhada pra direita Para cima, para baixo e por todo lado Ah-ha! Ah-ha! Deu uma olhada pra frente e um atrás pro lobo cercar Ah-ha! Te peguei, ladrão! Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Isso aqui é meu! Ah-ha-ha! Ah-ha-ha! Aqui é meu! Roda gigante! Eu quero andar com a roda gigante! Eu também! Eu também! Está bem? Então vamos todos juntos! Eba! Estamos num parque de diversões! Viva! 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 Juntos nós vamos na roda gigante! Viva! Viva! Bem devagar ela vai subir! Olhe pra baixo! Puxa! É muito alto! Mas de repente a roda para! Calma! Nós vamos gritar! Socorro! Socorro! Estamos presos aqui! Socorro! Socorro! Will! A sirene toca! Olhe pra baixo! É muito alto! Rápido! Vamos chamar a equipe de resgate! Emergência! Pessoas presas em uma roda gigante quebrada! Super equipe de resgate! É hora de agir! Super equipe de resgate! Vamos lá! Ônibus de resgate! Vamos lá! Ônibus oficina! Vamos lá! Pegando a escada! Olhei pra lá! Calma! Pois nós vamos já tirar vocês daí! Agora vai usar o scanner! Vamos lá! Pra checar qual é o problema! Vamos lá! Bip, bip, pecharam! A roda já vão consertar! Não se preocupe! Nós vamos resgatar! Puxa! Ele é demais! Papai! Por favor! Suba de teleférico comigo! Cadê a Mime? Mime! 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 Cuidado! Mime! Mime! Olha, papai! Estou aqui em cima! M Oh! 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 Super equipe de resgate, minha filha está presa no teleférico Por favor, venham salvá-la Equipe de resgate Bem no alto alguém preso está Ela precisa ser resgatada, vão, vão ajudar Equipe de resgate, prepare-se, vamos agora pra lá Papai, eu estou com muito medo Equipe de resgate, a Mimi, vamos encontrar Pra esquerda, pra direita, vamos, vamos, vamos lá Ônibus de resgate, achamos onde ela está Papai, eu estou com muito frio Ônibus, oficina, a neve das pistas vai limpar Pra esquerda, pra direita, vamos, vamos, vamos lá Ônibus, oficina, a Mimi, agora nós vamos salvar Você está bem? Eu estou congelando Nós vamos tirar você daqui Papai, papai Oh, Mimi, está tudo bem agora Super equipe de resgate, muito obrigado por salvarem minha filha É o nosso trabalho É o nosso trabalho Papai Papai Que cheiro é esse? Fogo! Corre! É um incêndio Cuidado! Por aqui! Cuidado! Você está bem? Estou ferido Chame a super equipe de resgate Super equipe de resgate, a floresta está pegando fogo Venham nos salvar Emergência Um incêndio na floresta Super equipe de resgate, hora de agir Super equipe de resgate, vamos lá! Fogo na floresta Fogo na floresta Chamas e fumaça Por todo lugar Luz, agente a sair desse incêndio Equipe de resgate, venha nos salvar Vídeo! Vídeo! Aí vem eles! Chegou o L-Bush para o fogo apagar Preciso de reforço, o tanque vaginho está O ônibus oficina tem um tanque apagando o fogo pra ajudar Alguém aqui se machucou Pode deixar que eu cuido dele Não se preocupe, vamos ajudar Checar o ferimento e depois trocar Todos vocês agora saiam daqui Equipe de resgate, missão cumprida Obrigado super equipe de resgate Obrigado por nos salvarem super equipe de resgate É o nosso trabalho O incêndio acabou, todos estão seguros agora Oba, legal!